Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Hoje vamos falar de um fenômeno que é novo, o Brasil aumentando o seu efetivo na proteção e também na defesa de fronteiras com países que fazem fronteiras com a nossa nação. Hoje vamos falar principalmente do efetivo aumentado na fronteira com o Paraguai e o Brasil utilizando equipamentos de ponta, como por exemplo o veículo Guarani para fazer a sua vigilância e também a rotatividade mais rápida entre a vigilância fronteiriça. Guarani pode combater em combates noturnos e também diurnos, além de ter uma velocidade de 110 km por hora, podendo alcançar mais fácil o objetivo. Além também do que o Guarani tem capacidades de defesa aérea. O Guarani possui a torre UT-30BR, que é muito capaz de derrubar drones e também helicópteros, além também de dar apoio de fogo para a viatura antiaérea brasileira GEPAR. Esse assunto está sendo falado em vários outros canais, inclusive no canal do meu amigo Darlan, Militarizando o Mundo. Foi levantado ali por ele também uma questão do aumento na vigilância de fronteira pelo Brasil. O Guarani é o veículo ideal para isso e ele tem toda a capacidade de fogo, além também de poder utilizar outros tipos de armamento, como metralhadores do calibre 7.62, .50, mas o cargo-chefe ainda fica com a torre UT-30BR, com munição de 30 milímetros, com poder de penetração e destruição de alvos, como veículos também blindados e pode danificar também bânquias mais leves. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido e valeu! Tchau! 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 Tchau!